Salve, piratas e marinheiros! Saíram mais spoilers do capítulo 1105 de One Piece. E pelo visto, como tinha demorado bastante de sair, parece que os vazadores começaram a vazar um spoiler atrás do outro. Então, já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal, pra nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Como vocês já sabem, o título do capítulo será O Pico da Estupidez. Teremos um capítulo curto de apenas 13 páginas. Veremos que Sanji vai mandar Bonnie embora no foguete e voltar para salvar Vegapunk. Saturno vai dizer que ordenou a destruição do navio de evacuação de Egghead. Enquanto isso, os navios da marinha atacam a ilha. Veremos que Nami e Robin Chopper estão dentro da Lab Face. Já Brook e Lilith estarão movimentando Sanji. Zoro e Robin Lute ainda estarão lutando. E Jinbei vai intervir, não sei pra que. Kizaru vai destruir o foguete que Bonnie e Kuma estão. Saturno vai aproveitar e vai mandar um pacifista atacar Kuma, achando que ele cairá pelas mãos de seus próprios clones. Em seguida, ele exclama. O pináculo da estupidez. Um navio da marinha é destruído por um inimigo desconhecido. Os marinheiros vão comunicar a Kizaru que eles estão indo para Egghead. A última página do capítulo vai mostrar o navio da marinha destruído. Assim, teremos o fim do capítulo e não terá pausa na próxima semana. É galera, pelo visto teremos o retorno de alguns Mugiwares que estavam desaparecidos há alguns capítulos atrás. E veremos principalmente a continuação da luta de Zoro contra Robin Lute. E eu não sei pra que Jinbei vai intervir, já que eu acho que Zoro poderia derrotar o gatinho manhoso com facilidade. Mas e aí, de 0 a 10, qual a sua expectativa para esse capítulo? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.